Coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, procede-se à exibição de vídeo, após o que ouvem-se o hino nacional e o hino à bandeira. Após nova exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Coronel Henrique e após a entrega da placa, o senhor Ricardo Vieira Santiago e o presidente. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 24 de novembro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas, compareceram o deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Coronel Henrique, doutor Jean Freire, Fábio Avelar de Oliveira, Elita Arquínio, João Leite, João Vitor Xavier, a deputada Leninha e os deputados Marquinhos Emos, Oswaldo Lopes, Sávio Souza Cruz e Virgílio Guimarães. Com a presença de 13 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca os deputados e as deputadas para as extraordinárias de amanhã, dia 25, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. São essas as atas, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. A presidência comunica, com pesar, o falecimento de Antônio de Pádua, prefeito de Carvalhos, presta suas condolências à família enlutada e determina seja feito um minuto de silêncio em sua homenagem. A presidência comunica, com pesar, o falecimento de silêncio em sua homenagem. A presidência comunica, com pesar, o falecimento de silêncio em sua homenagem. A presidência esclarece que esta reunião será realizada nos termos da deliberação da mesa nº 2.755, de 2020, e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados devem estar, devem usar exclusivamente a plataforma Sileges para registro de presença, inclusive para recomposição de quórum. Os parlamentares podem discutir as proposições constantes na pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1º do artigo 246 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Será admitido a parte na discussão. Para fazer a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte, ou caso estejam no recinto do plenário, solicitar diretamente ao presidente. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Sileges na aba Reuniões Plenário. Não será admitido a parte no encaminhamento de votação, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Sileges. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Sileges na aba Reuniões Barra Plenário. Será concedida a palavra somente após o término de todas as votações. Será cancelada nos termos do artigo 245 do regimento interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos do edital de convocação e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição do deputado João Leite e outros que da nova redação, inciso 9 do artigo 10, e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 231 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação na proposta na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado professor Clayton. Sr. Presidente, primeiramente, meu voto de melhoras e rápida recuperação. Ao senhor também, ao nobre colega, deputado Marquinhos Lemos e toda a sua família. Também quero saudar todos os nobres deputados, deputadas aqui presentes. Aos nossos servidores dessa casa e a todos aqueles que estão acompanhando essa sessão extraordinária nessa manhã. todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Meu encaminhamento nessa manhã é em relação à PEC 52, de minha autoria, também assinada por grande parte dos deputados dessa casa. PEC essa que passou pela CCJ, com o substitutivo do nobre deputado Dalmo Ribeiro, aqui presente, quem eu saúdo. Também pela comissão especial, com o substitutivo número 2, relatório do deputado Cásso Soares. Queria dizer que o relatório substitutivo apresentado na comissão especial da PEC 52, são um importante passo a caminho do tombamento dos lagos de Furnas e Peixoto. O problema desses dois lagos não é de hoje, e comprovam desrespeito em relação ao povo de Minas Gerais, retirando-lhes a dignidade e essa importante fonte de sustento. Há sim sérios entraves jurídicos que surgiram, e que ainda surgirão ao longo desse processo que se iniciou com a discussão da PEC, e que terminará quando conseguimos o tombamento definitivo dos lagos, com a demarcação das áreas de proteção e com a finalização dos estudos técnicos e do processo administrativo a ser realizado pelo Estado de Minas Gerais. Digo aqui ao povo de Minas Gerais e aos nobres deputados e deputadas dessa Casa, que apoiaram esse projeto, e que são mulheres, que são homens, que defendem a soberania do nosso Estado. Essa é uma etapa importante, mas a nossa luta não terminará aqui. Há um único ponto que talvez mereça a adequação no parecer de primeiro turno da Comissão Especial, e o que diz caráter simbólico da iniciativa. Digo, a PEC não é um ato simbólico, é um ato declaratório. Vejamos o que diz o Supremo Tribunal Federal. A lei ora questionada deve ser entendida apenas como declaração de tombamento para fins de preservação de bens de interesse local, que repercutam na memória histórica, urbanística ou cultural, até que seja finalizado o procedimento subsequente. Sob essa perspectiva, o ato legislativo em questão, a Lei nº 1.526, barra 94, que institui o tombamento, apresenta-se como lei de efeitos concretos, a qual se consubstancia em tombamento provisório, de natureza declaratória, necessitando, todavia, de posterior implementação pelo Poder Executivo, mediante notificação posterior ao ente federativo proprietário do bem, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 2537. Então, deputados e deputadas, aqui me dirijo especialmente ao povo do nosso Estado. A PEC 52 não é um ato simbólico. Ela será um ato simbólico se o governo do Estado não fizer a sua parte. A parte dos deputados, a parte da Assembleia e a parte de vocês que estão assistindo agora e que têm lutado na defesa dos Lagos de Furnas e Peixoto, tem sido feita. E depois de agora, que eu tenho certeza, será aprovada nessa Casa a nossa PEC, promulgada pela mesa da Assembleia, iremos fazer as cobranças para que esse tombamento provisório se converta em tombamento definitivo. Nosso governador, de forma equivocada, tem dito que o problema dos Lagos é um problema de falta de chuva. E digo para vocês que isso não é justificativa para o baixo nível dos reservatórios da nossa região, que tem visto as suas águas desviadas para o Estado de São Paulo e para a manutenção da hidrovia Tietê-Paraná. Senhores e senhoras, deputados e deputadas, vamos aos níveis dos reservatórios de Minas Gerais hoje. Furnas, 20,8%. Peixoto, 27,85%. Enquanto isso, temos reservatórios com mais de 80% de sua capacidade na região Sudeste. Tivemos nos últimos anos índices pluviométricos acima da média. Agora, vamos cobrar do governo do Estado que se dê cumprimento aquilo que a Assembleia definiu como patrimônio do nosso Estado. Portanto, não é um ato simbólico, mas um ato legislativo de efeitos concretos e provisório apto a iniciar o processo administrativo de responsabilidade do governo do Estado com a notificação da pessoa jurídica de direito público para que se inicie o registro definitivo de tombamento. Superamos os entraves jurídicos e interpretativos e hoje essa Assembleia Legislativa converge no sentido de que devemos assumir de fato a condição de porta-voz de interesses da sociedade mineira. Há muito tempo, Minas Gerais e seu povo têm sido tolidos de uma série de direitos fundamentais incuspidos na Constituição Federal de 88, tais como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao turismo, ao desporto, à dignidade, à saúde e, sobretudo, o direito fundamental à vida, vida essa que prescinde do acesso aos recursos naturais. Quando apresentamos com apoio praticamente unânime dessa Casa, a PEC 52, tivemos a dimensão do poder transformador da sociedade que, quando se mobiliza, tem uma capacidade incontrolável de transformar a realidade. O modelo de democracia representativa no qual está inserido o Brasil nos delega a tarefa de fazer a interlocução entre os reais interesses da sociedade e, a partir do processo legislativo, criar os caminhos institucionais, jurídicos e normativos para que esses interesses estejam concretizados. Inegavelmente, o mundo vive momentos de transformação e, seguindo essa tendência da democracia moderna, a Constituinte de 88 delegou expressiva parcela do poder político para instâncias técnicas e controladoras do aparato estatal, inclusive no que tange ao chamado controle de constitucionalidade das normas. A ideia de controle da constitucionalidade que deveria, em última análise, limitar-se a uma lógica de justiça distributiva e democrática e, assim, atuar no sentido de garantir as condições mínimas de existência a partir dos direitos fundamentais, acaba por ser ampliada. Assim, não apenas as leis e atos normativos passam a ser revistos pelo Poder Judiciário, o qual tem atuado em alguns casos até mesmo como limitador ao Poder Constituinte Reformador. Todavia, a ideia de representação democrática não pode e não deve para o bem da democracia ficar limitada à dogmática jurídica da limitação do Poder Reformador a partir do receio do controle de constitucionalidade. A verdadeira representação democrática depende, sobretudo, de coragem do Parlamento para levar os reais interesses da sociedade até as últimas instâncias de discussão, sejam elas no âmbito do processo político, seja até mesmo no âmbito do Poder Judiciário. A demanda pelo reconhecimento desses importantes patrimônios do povo mineiro reverbera o mais profundo e sincero anseio de toda uma sociedade, mas que ao mesmo tempo desafia o poder econômico e os interesses daqueles que veem nossas riquezas naturais, culturais e turísticas apenas como cifras. A sociedade tem consciência dos desafios, mas não irá se intimidar e lutará pela defesa de um patrimônio que não tem preço e que não está à venda. E nessa manhã tenho certeza deputado Ulisses Gomes, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Cleitinho, deputado Bartô, deputado Cásso Soares, relator dessa PEC, todos aqueles que representam essa casa, todos aqueles que se fazem presentes aqui, tenho certeza que nós daremos a resposta que a sociedade mineira tanto tem nos cobrado da nossa dignidade, da nossa soberania, aprovando em primeiro turno a PEC 52, que estabelece o múltiplo uso das nossas águas, dos águas de furnas e Peixoto. Muito obrigado, deputado professor Cleiton, pelas palavras. Passamos então à votação da matéria, uma vez que não temos mais inscritos para a votação da PEC. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação substitutivo número 2. Em votação. Em votação. Cileges. 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 Tchau, tchau. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam em primeiro turno um substitutivo à proposta à emenda da Constituição nº 43, do deputado João Leite e outros, que dá nova redação ao inciso da Constituição do Estado que dispõe sobre plano de transporte aéreo, aquaviário, rodoviário, ferroviário e, instituindo como subsídio ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, as diretrizes constitucionais para a criação de um plano estratégico de transportes que deve conter a programação de investimentos para o prazo mínimo de 15 anos. Os princípios que vão reger o plano são integração eficiente entre os modais de transporte aéreo, aquaviário, rodoviário e ferroviário, além de eficiência econômica, sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e estímulo à livre concorrência. E também permitir que a iniciativa privada incremente sua participação no setor ferroviário. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados, o substitutivo número 1 e a proposta original. Passamos a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 50 de 2020, do deputado professor Cleiton e outros, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 84 do ato das disposições constitucionais transitórias. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão à proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, com a palavra para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Aproveito o momento para desejar rápida recuperação à Vossa Excelência. E é muito importante, Vossa Excelência, mesmo estando passando por este momento, estar presidindo os trabalhos e dando uma demonstração, acima de tudo, de absoluta responsabilidade com o processo legislativo presidindo a sessão de forma remota. Deus permita rápida recuperação de Vossa Excelência e, inclusive, do colega também, Marquinhos Lemos, que se encontra também acometido pelo coronavírus. Eu gostaria de pedir a assessoria à PEC 43, o processo da PEC 43, que nós acabamos de votar, e também da PEC que está em votação, que é a PEC 52. Na verdade, presidente, eu farei o encaminhamento muito rápido, professor Cleito. O encaminhamento é apenas para... Pode trazer aqui alguém? Deputado João Leite, eu não poderia deixar aqui de cumprimentar a Vossa Excelência. Não fiz no primeiro momento, mas gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência pela brilhante iniciativa da PEC 43, uma vez que, até então, esse é o papel do legislador. O legislador, ele tem que ter muita atenção, ele tem que ser perspicaz, ele tem que encontrar lacunas onde o conjunto da sociedade, muitas vezes, não está representada ou a sociedade não foi contemplada com uma determinada política pública e que ela merece destaque. A Vossa Excelência tem demonstrado um trabalho árduo, profícuo, permanente, com a Comissão Extraordinária das Ferrovias e essa proposta de emenda constitucional, número 43, a quem eu tive a grata satisfação de subscrever com Vossa Excelência, ela vem no momento, deputado João Leite, onde Vossa Excelência vem coroando de êxito o trabalho na Comissão Extraordinária para o Ferrovias. Então, parabéns à Vossa Excelência pela iniciativa, parabéns pela persistência, porque o legislador, se ele não for muito persistente, ele não alcança o objetivo dele. Falo isso já com um pouco de experiência nessa casa e já estamos juntos aqui pelo sexto mandato. E, de igual forma, quero cumprimentar também o professor Cleito pela sua iniciativa. Acabamos de votar a PEC 43, com 54 votos favoráveis. Espero, professor Cleito, que nós tenhamos o mesmo resultado. Vossa Excelência também encontrou com a sua experiência de vida, com a sua experiência da região que Vossa Excelência representa, com a sua experiência profissional, com o conjunto dessa experiência. Vossa Excelência também encontra aqui um momento adequado para apresentar a proposta de emenda à Constituição 52, que eu tenho certeza que também será aprovada. Parabéns à Vossa Excelência, Vossa Excelência que está no primeiro mandato. É bom que Vossa Excelência ouça isso. Aprovar uma proposta de emenda à Constituição não é simples. É uma matéria dificílima de ser aprovada. E Vossa Excelência está no primeiro mandato de deputado estadual. Então tem a Vossa Excelência como um grande feito a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Até porque nós precisamos de três quintos para a sua aprovação, ou seja, no mínimo 48 votos favoráveis. Mas Vossa Excelência, da mesma forma aqui que fiz com o deputado João Leite, faço com Vossa Excelência. Vossa Excelência conseguiu enxergar uma lacuna, uma falha, uma falta de, eu diria, de positivar o direito no texto da Constituição, realmente sob o aspecto que nós estamos tratando e que é também de grande valia para o Estado de Minas Gerais. Afinal de contas, nós temos certeza que resguardar o texto professor Cleito, é com o processo legislativo em mãos. Fica um pouco mais fácil. Tive a oportunidade também, assim, da mesma forma, de assinar a PEC 52. E quero dizer da minha felicidade, da minha tranquilidade, não só de ter assinado a matéria, mas também de ver a preocupação de Vossa Excelência, especialmente com o reservatório de Furnas. E para que haja o respeito a uma cota mínima e a preservação, porque nós temos ali, se eu estou equivocado, caso esteja Vossa Excelência, depois me corrija, mas me parece que o Lago de Furnas banha 32 municípios. Então, 34 municípios. Então, é algo, assim, de grande importância para toda aquela região sudoeste do Estado, para o crescimento, para o desenvolvimento, sobre todos os aspectos, todos os aspectos. O aspecto econômico, social. Então, Vossa Excelência, também, de forma, com um olhar diferenciado, enxergou uma lacuna e hoje traz para que nós possamos, deputado Dalmo, positivar, no texto da Constituição, uma matéria tão importante como traz aqui o deputado professor Cleito. Receba aqui também, de nossa parte, professor Cleito, os nossos parabéns pela iniciativa brilhante de trazer a essa casa um texto tão importante. Meu voto, presidente, já adianto, meu voto é sim pela aprovação da PEC 52. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Passo a palavra para encaminhar a votação ao deputado Bartô. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Aqui serei bem breve. Só deixar dois pontos que corroboram para uma votação positiva hoje nesse projeto. Primeiro, a ONS, que é a gestora do Sistema Nacional, não apresentou dados conclusivos para que não se mantenham furnas acima de 50%. E, segundo ponto, é que, quando a gente analisa todos os anos passados, a gente verifica que o mínimo e o máximo respeitou o mínimo de 50%, ou seja, a gestão dá para fazer em 50% do lago. Assim sendo, não tem porquê votar contrário a essa PEC e de gerar mais desenvolvimento para a região. São 33 cidades que estão banhadas pelo lago e que podem, sim, aproveitar de várias formas aquelas águas, principalmente atraindo mais o turismo para a região. Então, peço que todos os colegas também repensem no caso e votem sim. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Bartô. Passamos agora a palavra para encaminhar a votação. Deputado João Leite. Senhor presidente, deputadas, deputados, rapidamente eu queria também compartilhar com o professor Cleiton essa iniciativa tão importante da preservação do Mar de Minas, esse mar querido e amado por todos nós. Parabéns, professor Cleiton, por essa iniciativa. E queria também compartilhar com todos os deputados e os deputados essa grande vitória da Assembleia Legislativa. Queria agradecer o deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, que vem liderando um processo de construção do marco legal ferroviário de Minas Gerais. Essa PEC, ela traz uma inovação na Constituição do Estado de Minas Gerais. Imaginem todos os deputados e os deputados que Minas Gerais, com toda a sua história do trem, não tem uma citação das ferrovias em sua Constituição. Essa legislatura, essas deputadas e esses deputados, sob a liderança do presidente Agostinho Patrus, cria um marco legal das ferrovias do Estado de Minas Gerais. Para além desta proposta de emenda à Constituição, na reforma administrativa, nós criamos a estrutura executiva ferroviária do Estado de Minas Gerais, na Secretaria de Infraestrutura, com uma superintendente ferroviária. Imagine que antes dessa legislatura e dessa liderança do deputado Agostinho Patrus, não tínhamos absolutamente nada em relação às ferrovias executivamente. Também a legislação aprovada por essa Assembleia, que protege os bens ferroviários do Estado de Minas Gerais, protege as estações, trilhos, ramais, pontilhões, dormentes, toda a estrutura ferroviária se encontra protegida no Estado de Minas Gerais. Essa Assembleia avança mais ainda com uma política estadual ferroviária. Nós estamos criando, está tramitando na Assembleia essa política estadual, sob trilhos, dando a oportunidade de termos, em Minas Gerais, um outro olhar sobre a questão ferroviária e, de alguma forma, a retomada, a recuperação da cultura ferroviária no Estado de Minas Gerais. Também tramita 2222. Esse projeto de lei dará incentivo fiscal para aqueles que investirem em ferrovias no Estado de Minas Gerais. As associações que preservam a cultura ferroviária, as associações, entidades que preservam essa cultura de Minas Gerais e a usa para trens turísticos, por exemplo, ela receberá incentivo do governo para esta realização. Então, reunindo isso com essa proposta de emenda constitucional que autorizará empresas, associações, entidades a operar trechos ferroviários no Estado de Minas Gerais. Estamos acompanhando já o esforço em Varginha, do Porto Seco, que o professor Cleito acompanha também, que dará um novo alento para o sul de Minas, porque, para além do transporte rodoviário, teremos o transporte ferroviário a partir do Porto Seco do sul de Minas. Ontem mesmo recebi também empresários de Diamantina, querem operar o trecho de Diamantina a Curvelo. Então, Assembleia Legislativa, senhor presidente, queria parabenizá-lo sobre a sua liderança, faz a retomada ferroviária. Algumas pessoas me perguntam, o que aconteceu, João Leite, depois do trabalho da Assembleia Legislativa? Bom, do papel da Assembleia Legislativa aconteceu tudo. A Assembleia Legislativa construiu aquilo que é responsabilidade dela, um marco legal ferroviário no Estado de Minas Gerais. E agora nós temos que tratar isso também com o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Hoje mesmo recebi uma ligação de Caravelas na Bahia. O sonho de Caravelas, da volta do Bahia-Minas, de Araçuaí até Caravelas. Isso tudo hoje é possível por causa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer a todas as deputadas e todos os deputados, que têm apoiado com tudo, a todas, todos, todos os partidos, todos os irmanados, neste sonho da retomada ferroviária do Estado de Minas Gerais. E, por fim, presidir o grande líder, presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus Filho, que tem dado todo o apoio ao trabalho da comissão. E nós estamos, então, senhor presidente, nós estamos quase entregando o trabalho para o senhor. A Assembleia Legislativa cumpriu o seu dever, criou um marco ferroviário legal do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado João Leite. Não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação. Não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição nº 52 de 2020 de autoria do deputado professor Clayton e outros. O que está sendo votado é um substitutivo, substitutivo nº 2 ao texto original, pelo qual ficam tombados para fins de conservação o Lago de Furnas e o Lago de Peixoto, localizados na bacia do Rio Grande, devendo seu nível ser mantido em no mínimo 762 metros para o Lago de Furnas e 663 metros para o Lago de Peixoto, acima do nível do mar, respectivamente, de modo a assegurar o uso múltiplo das águas, notadamente para o turismo, a agricultura e a piscicultura. Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o substitutivo nº 2. Com a aprovação do substitutivo nº 2, ficam prejudicados o substitutivo nº 1 e a proposta original. Passamos a discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020 do deputado Elita Arquino e outros, que altera o artigo 161 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta, a Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a emenda nº 1 que apresenta. Em discussão à proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, deputado Raul Belém. Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros deputados, caros deputados, ao público que nos assiste pela TV Assembleia. Aqui eu venho fazer um encaminhamento de votação da PEC 64, pelo voto, sim, à proposta de emenda à Constituição. Eu gostaria de solicitar ao relator Cássio Soares e também ao autor da PEC, junto com os demais deputados, que nós possamos, no segundo turno, discutir a questão do percentual, que está ficando em 1%. Por quê? Porque hoje o orçamento do Estado de Minas Gerais, e assim tem sido por tradição, é um orçamento extremamente enxuto. E se nós criarmos a questão de 1%, nós vamos trazer um engessamento muito grande na questão do trabalho do governo de execução do seu orçamento. Eu concordo que é uma PEC extremamente importante e que o Poder Legislativo tem, por obrigação e dever, nós apoiarmos na questão de fiscalização, na questão de todo o cuidado com o recurso público e de autorizarmos essas despesas. Mas seria muito importante, dentro dessa questão do orçamento extremamente enxuto, que é tradicional no Estado de Minas Gerais, não existem grandes extrapolamentos de receitas, mas que nós possamos ter um percentual um pouco menor. Então, o meu pedido aqui, para a base de governo, para os deputados e deputadas, é que nós possamos votar sim, e um pedido especial ao relator Cássio e ao autor principal da matéria, doutor Elita Arquínio, que nós possamos seguir em discussão e possamos melhorar um pouco esse percentual para o segundo turno. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Raul Belém. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Elita Arquínio. Deputado Agostinho Patruso, desejo pronta recuperação. Nós temos certeza que você tem muita resistência e tudo vai terminar muito bem, rapidamente. E também ao nosso Marquinhos Lemos, desejamos da mesma forma, quero cumprimentar a todos os deputados, e dizer apenas que essa PEC, ela é obrigação do Poder Legislativo. À medida que a coisa vem acontecendo ao longo do tempo, lógico que nós temos essa visão de fiscalizar. O binômio das atividades dos deputados resume de tal forma, sintetiza a fiscalização e a legislação. É uma coisa própria do Poder Legislativo. Nós estamos reforçando essa deontologia, essa obrigação, esse dever, e achamos que sempre o problema, analisando desde o PMDI e todo esse ciclo do orçamento, é obrigação nossa e à medida que houver receita extraordinária, que alcance acima de 1% do valor do orçamento total, a Assembleia tem mais espaço também para participar dos interesses do povo junto com o Executivo. É apenas no sentido de ter uma atividade conjunta com o Executivo. Agora, com relação à fixação do percentual 1%, podemos conversar, mas aí devemos procurar o melhor entendimento. No primeiro momento, quero agradecer o relator Cássio Soares, que foi muito feliz na sua emenda número 1. Portanto, eu quero aqui apenas pedir a todos que, na medida do possível, vote sim, porque isso aí fortalece o poder legislativo. E, apesar do orçamento sem chuto, 77 par de olhos, que são os deputados, que são os órgãos do sentido de todo o território de Minas Gerais, nós temos que fazer exatamente esse exame, esse crivo pela Assembleia, para que a gente possa fazer justiça a todo o povo de Minas Gerais. É só nesse sentido de que, seja democraticamente, seja feita a destinação dos recursos extras. Muito obrigado, presidente. Em breve estaremos aí. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, também serei muito breve, mas eu não poderia aqui deixar de encaminhar a matéria. Tive a oportunidade também de ser um dos signatários. Quero cumprimentar aqui o deputado Elita Arquini pela iniciativa, porque... E vou ao cerne, presidente. Vou ao ponto. Vou ao ponto central. Nós temos aí, presidente, em andamento, um acordo entre o governo do Estado e a Vale. E a perspectiva de cerca de 21, 22, 25, 30 bilhões para entrar nos cofres do Poder Executivo. O Legislativo não foi convidado, não é parte, não cientificaram, não convidaram. Mas, por outro lado, presidente, cabe a nós, cabe a nós estarmos aqui atentos, porque é dever, é dever do deputado, é dever do Parlamento, com auxílio do Tribunal de Contas, acompanhar a execução orçamentária. E uma verba, um montante de recursos dessa envergadura, sequer a Assembleia foi cientificada pelo governo do Estado. Essa proposta de emenda à Constituição, presidente, ela vem corrigir uma lacuna, uma falha, porque o Parlamento, ele precisa saber, por força e por determinação constitucional, precisa saber onde o dinheiro será aplicado, quais os termos dessa negociação e como ele será executado dentro do orçamento público. Isso não é um dinheiro da pessoa, isso não é dinheiro do governador, de um secretário de Estado, isso é dinheiro que está entrando no cofre público, no orçamento público. E, como tal, todos nós, deputados e deputadas, precisamos saber da sua aplicação. Qual é a prioridade? Porque nós observamos o governo queixar o tempo todo que não tem recurso. Nós observamos que os secretários de Estado, quando aqui comparecem, alegam o tempo todo falta de recurso. E aí, se tem um recurso que pode entrar a qualquer momento, a Assembleia precisa saber, porque depois de tantas falas, uma Assembleia fiscaliza, onde os secretários relatam a enorme dificuldade financeira, nós precisamos saber. Esse recurso vai entrar no caixa do Estado? Bom, entrou. Ah, é um acordo judicial? Perfeito. Entrou? Agora nós vamos saber qual é a forma de aplicação. E para saber qual é a melhor forma de aplicação, o governador precisa encaminhar esta casa, alterando a própria lei orçamentária, dizendo, olha, entrou 21 bilhões, 25, 30, 40 bilhões no orçamento público, e nós queremos destinar para as áreas tais, tais, tais. Porque nós, deputados e deputadas, sabemos, presidente, com absoluta precisão, quais são as áreas mais afetadas em termos de carência de política pública, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja no desenvolvimento regional, em tantas áreas. Então, nós não poderíamos, presidente, deixar, em hipótese nenhuma, que recursos, seja eles de qual for, exerce a arrecadação, acordo judicial, que venha ser, que venha ingressar no caixa do Estado, que passe pelo conhecimento, pela fiscalização, do conjunto de deputados e deputadas. Então, eu queria aqui cumprimentar o deputado Elita Arquini, pela iniciativa, e o relator da matéria, porque esse é o tipo de matéria, esse é o tipo de propósito de medida constitucional, que fortalece os mecanismos de fiscalização do Poder Legislativo. E toda e qualquer matéria que caminha nessa direção, não só tem que ter uma aprovação com louvor do conjunto de deputados e deputadas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não há mais oradores inscritos para encaminhar a votação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. A proposta salvo emenda. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Vamos lá. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora votam, também em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020, de autoria do deputado Eli Tarquinio e outros. A PEC tem como objetivo alterar um artigo da Constituição do Estado para condicionar a aprovação de projetos de lei de iniciativa do governador a autorização para abertura de crédito suplementar cuja fonte de custeio seja proveniente de excesso de arrecadação superior a 1% da receita orçamentária total no mesmo exercício financeiro. O intuito é que no caso de excesso de arrecadação, principalmente quando se tratar de recursos em montantes inicialmente não previstos na lei orçamentária anual, sua alocação passe pelo crivo do poder legislativo. Ou seja, a arrecadação teve um, houve uma arrecadação superior a 1% da receita prevista no orçamento, os gastos do que ultrapassasse 1% teriam que ter a aprovação do legislativo. Votaram sim, 61 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovada a proposta salve emenda. Em votação a emenda nº 1. Em votação. Em votação a emenda nº 1. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam a emenda nº 1, a proposta de emenda à Constituição nº 64 de 2020, de autoria do deputado Litar Quínio e outros. Essa emenda é para substituir referência no texto original à lei federal 4320 de 1964 pelos dispositivos que tratam da mesma matéria nas constituições federal e estadual. Essa PEC que está sendo votada em primeiro turno é a terceira PEC da pauta que foi aprovada, o texto criado pelos deputados. As propostas de emenda à Constituição precisam de coro especial. Três quintos dos parlamentares precisam aprovar. No caso, 48 deputados na Assembleia de Minas. Votaram sim 62 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovada a emenda nº 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 47 de 2020 do Tribunal de Justiça, que revoga o inciso 6 do artigo 114 da lei complementar nº 58, de 18 de janeiro de 2001. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto e a presidência coloca em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação. Atenção. Obrigado. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei complementar 47 de 2020 do Tribunal de Justiça. Esse projeto revoga o dispositivo, nos termos do PLC, que prevê o direito ao auxílio-doença dos magistrados. Mas o Conselho Nacional de Justiça entendeu que o referido auxílio seria incompatível com uma lei complementar de 1979 e intimou o Tribunal de Justiça a informar as providências para a exclusão desse auxílio-doença. Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto de lei complementar nº 47 de 2020, em primeiro turno. Discussão em segundo turno do projeto de lei nº 2.276 de 2015, do deputado Celín Citrocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte coletivo de passageiros intermunicipal. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. 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 E aí A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Em votação Agora os deputados votam Um projeto de lei Número 2.276 de 2015 Do deputado Celinho do Citrocel Que dispõe sobre a instalação De alarme de pânico No transporte coletivo De passageiros intermunicipal O projeto torna obrigatória A instalação de dispositivo De segurança em veículos Intermunicipais de transporte público O projeto prevê também Que nos veículos com esse dispositivo Seja afixado um adesivo externo Com os dizeres Veículo monitorado pela Polícia Militar Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados Votaram não Três senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco Portanto está aprovado O substitutivo número 1 Discussão em segundo turno Do projeto de lei Número 4.752 de 2017 Dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior Que acrescenta parágrafo único O artigo 1 da lei Número 22.231 de 20 de junho de 2016 Que trata da definição De maus tratos contra animais no Estado A comissão de meio ambiente Opina pela aprovação Que apresenta Ao vencido em primeiro turno Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Para encaminhar a votação Com a palavra Deputado Guilherme da Cunha Bom dia senhor presidente Bom dia colegas Vou ser breve aqui Apenas explicando Que em primeiro turno Votei favoravelmente A proposição Mas terei um entendimento Diverso agora Com a proposição Em segundo turno Por uma razão específica Uma razão bastante técnica De questão de constitucionalidade No substitutivo apresentado Em segundo turno Na comissão de meio ambiente Foi definido Que animais seriam sujeitos De direito Acho meritório Respeito Bastante A luta do colega Noraldino Que tem batalhado por isso Há bastante tempo Com bastante afinco E uma lealdade Muito grande à causa Mas Em razão Do artigo 22 Inciso 1 Da constituição da república Que determina Que matérias de direito civil São de competência privativa Da união Entendo que esta parte Específica da norma Que trata dos animais Serem sujeitos de direito Seria melhor tratada Em Brasília Não aqui na Assembleia Razão pela qual Sem mergulhar no mérito Sem dizer Se é uma ideia Que merece ou não O apoio de cada deputado Eu acho que isso É da consciência De cada um E tenho certeza O deputado Noraldino Tem excelentes argumentos Para apresentar Em relação A justiça desse pleito Mas em relação Exclusivamente A constitucionalidade Em atendimento Ali ao inciso 1 Do artigo 22 Da constituição da república Eu encaminho A votação Diversamente Do que votei Em primeiro turno Eu encaminho Pelo não Muito obrigado Deputado Guilherme Da Cunha Passamos a palavra Ao deputado Noraldino Júnior Para encaminhar A votação Caros colegas Deputados Eu agradeço A participação Do deputado Guilherme Na Cunha Que teve Seu posicionamento Mas me permita Aqui Deputado Guilherme Na Cunha Discordar Do posicionamento De vossa excelência Esse projeto É um projeto Extremamente Importante Para a causa animal Eu posso assegurar A todos vocês Que todos os Protetores Todas as pessoas Que lutam E dedicam Grande parte Da vida deles A defesa E o bem estar Dos animais Que não tem voz Espera dessa Casa Legislativa E de outras Casas Legislativas Que aqui Nós sejamos A voz Desses animais Esperam ansiosos Que todos nós Consideremos A situação Que os animais Se encontram Hoje A realidade Que cada animal Se encontra Que grande parte Dos animais Se encontram No nosso estado De Minas Gerais E nós Possamos aqui Antecipar O que já está No Congresso Nacional Tivemos agora A aprovação Da lei Do projeto De lei Sanção Mais um avanço E teremos aí Possivelmente Mais dois avanços No Congresso No Congresso Nacional Eu peço a todos Em nome De todos os animais Que hoje Sofrem maus tratos Que sofrem Nas ruas Dos nossos municípios Que sofrem Nas casas Das pessoas O voto Favorável A esse importante Projeto Muito obrigado Tenho certeza Que todos Estarão hoje Comemorando Essa importante Conquista No estado De Minas Gerais Muito obrigado A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Por meio Da plataforma Cileges Em votação Substitutivo Número 1 Em votação De Minas Gerais Vamos lá. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando, em segundo turno, o projeto de lei de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. O projeto altera uma lei de 2016 que define maus tratos contra animais para reconhecer os animais como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia. O objetivo de recolocar no texto do projeto o termo sujeito de direitos que havia sido suprimido na fase inicial da tramitação. Votaram sim. Em 57 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado e não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 369 de 2015 do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno o projeto de lei de autoria do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. O imóvel tem área construída total de 10 mil metros quadrados e fica no lugar chamado Paraguai, distrito de Cajuri. O imóvel vem sendo utilizado pela prefeitura com a finalidade de assistência social. Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 3.658 de 2016 do deputado Braulio Brás, que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu o trecho que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Justiça e com a emenda número 3 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto salvo emendas. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Agora os deputados votam também em primeiro turno No projeto de lei de autoria do deputado Braulio Brás Que dispõe sobre a desafetação de bem público E autoriza o Poder Executivo a doar a mãe Uassu O trecho que especifica De acordo com o texto, fica desafetado O trecho da rodovia LMG 838 Saindo da BR-262 do quilômetro 0 até o quilômetro 7.8 E autorizando ao doar ao município de Manhoaçu Essa área que integrará o perímetro urbano do município Votaram sim 60 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o projeto salve emendas Em votação as emendas números 1 a 3 Comparecer pela aprovação Em votação O trecho da rodovia LMG 838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838383838 Amém. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam as emendas de número 1 a 3 ao projeto de lei de autoria do deputado Braulio Brás, que foi o texto original votado em primeiro turno e aprovado, que desafeta o trecho da rodovia LMG 838 em Manhoaçu para doar ao município e transformar essa área em perímetro urbano. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto estão aprovadas as emendas de números 1 a 3. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4.783 de 2017 do deputado Inácio Franco, que autoriza o poder executivo a fazer reverter ao município de Inconfidentes o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Sim. Caldicação. Sim. Tchau. Tchau. Em votação. Tchau. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 648 de 2019 do deputado coronel Henrique, que institui o polo mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. As comissões de agropecuária e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os parlamentares votam também em primeiro turno um projeto de lei de autoria do deputado coronel Henrique, que institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho. O objetivo da criação do polo, segundo o autor, deputado coronel Henrique, é incentivar a produção, a industrialização, comercialização e o consumo de flores e plantas ornamentais para promover o desenvolvimento econômico, social e geração de empregos na região. O polo será integrado por 18 municípios, sendo Brumadinho o município sede. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda número um comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os deputados estão votando emenda ao projeto de lei 648 de 2019, de autoria do deputado coronel Henrique, que institui o Polo Mineiro de Incentivo à Cultura de Flores e Plantas Ornamentais, denominado Flores para Brumadinho. O polo será formado por 18 municípios e, sendo Brumadinho, o município-sede. O objetivo da criação desse polo é incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de flores e plantas ornamentais para promover o desenvolvimento econômico, social e a geração de empregos na região. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1006 de 2019 do governador do Estado, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de administração pública e de educação opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora o que está em votação é um projeto de lei de autoria do governador do Estado, Romeu Zema Neto, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais a doar ao município de Belo Horizonte o imóvel que especifica. O projeto, que tramita em primeiro turno, autoriza a UENG a doar à BH um imóvel com área de 1.314 metros quadrados, que vai ser desmembrada em função do parcelamento de um lote no bairro União. O terreno doado deveria ser utilizado para a construção do campus da UENG. O terreno doado deveria ser utilizado para a construção do campus da UENG. O terreno doado deveria ser utilizado para a construção do campus da UENG. substitutivo número um discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1016 de 2019 e do Governador do Estado que autoriza e o Poder Executivo e alienar os imóveis que especifique da outras providências a Comissão de Justiça concluir pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número dois que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda da Deputada Beatriz Serqueira que recebeu o número número um nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda com o projeto a Comissão de Administração Pública para aparecer a presidência informa ao plenário que o substitutivo encaminhado pelo Governador do Estado por meio da mensagem 99 barra 2020 publicada em 22 de outubro de 2020 foi contemplado no parecer da Comissão de Justiça e que será arquivado nos termos do inciso 4 do artigo 180 do regimento interno discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.180 da deputada Andréia de Jesus que autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da Comissão de Justiça em discussão do projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se legis em votação substitutivo número um em votação não há oradores inscritos não há oradores inscritos não há ouadores 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 Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os deputados votam em primeiro turno um projeto de lei de número 2180 de 2020, de autoria da deputada Andréa de Jesus e outros, que autoriza o Poder Executivo a doar à União um imóvel com área de 600 mil metros quadrados na estrada Rio Verde, em Caldas. E esse imóvel destina-se à regularização de território indígena de ocupação tradicional da aldeia Kiriri. Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2256 de 2020, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo, a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, os imóveis que especificam. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. E o projeto está em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silegis. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora os parlamentares votam em primeiro turno o projeto de lei nº 2.256 de 2020 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, dois imóveis situados na fazenda Serra Negra, no município de Itamonte. Os imóveis serão destinados à proteção de ecossistemas naturais integrantes da Unidade de Conservação do Parque Nacional do Itatiaia. Em seguida votaremos a redação final de vários projetos. A presidência solicita aos parlamentares que permaneçam para a votação de dois projetos de redação final, logo em seguida a aprovação, a votação deste projeto. votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da ordem do dia, com apreciação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei de número 2276 de 2015, do deputado Celinho Citrocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte coletivo de passageiros intermunicipal. Em discussão ou parecer, não há oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação parecer. Em votação. 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 A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Agora está sendo votado o parecer de redação final do projeto de lei nº 2.276 de 2015 do deputado Celinho do Sintrocel que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico no transporte coletivo de passageiros intermunicipal Lembrando que esse projeto foi votado agora há pouco em segundo turno e já pode ir para a sanção do governador caso seja aprovada o parecer de redação final Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados houve um voto não e nenhum voto em branco portanto está aprovado o parecer Passamos ao parecer de redação final do projeto de lei de nº 4.752 de 2017 dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei nº 22.231 de 20 de junho de 2016 que trata da definição de maus tratos contra animais no estado Em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges Em votação o parecer Em votação A presidência se desculpa com cada um dos parlamentares por não poder estar presente pessoalmente no plenário como estivemos nos últimos seis ou oito meses aí de pandemia mas com certeza agradece a todos pela compreensão e pela aprovação no dia de hoje de importantes projetos para a população de Minas Gerais Sim Tchau. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesse momento, os parlamentares votam o parecer de redação final do projeto de lei nº 4.752, de 2017, dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior, que altera uma lei de 2016 que define maus tratos contra animais, para reconhecer os animais como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia. E tem também o objetivo de um substitutivo apresentado durante a tramitação, tem o objetivo de recolocar no texto do projeto o termo sujeito de direitos, que havia sido suprimido na fase inicial de tramitação. Lembrando que esse projeto também tramitou em segundo turno, já foi aprovado, e agora caso o parecer de redação final também seja aprovado aqui pelo conjunto dos parlamentares, já pode ir para a sanção do governador. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, um voto em branco, portanto está aprovado o parecer. Passamos a declaração de voto, com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de cinco minutos, deputada Andréia de Jesus, que terá a palavra para a declaração de voto, deputada Andréia de Jesus. Bom dia, deputadas aqui presentes, os deputados também que aqui tiveram presente, quer dar bom dia também a todos os meus colegas, as pessoas que nos acompanham, e meu grande abraço à comunidade, aos povos Kiriri. E estou aqui, na minha declaração de voto, dizer, agradecer aos colegas que votaram favoravelmente ao PL, mas dizer da importância da aprovação desse PL nessa manhã é trazer aqui o significado da palavra Tupi-Guarani e Biramá-Kiriri, que significa terra da fartura dos Kiriris. Foi esse o nome dado ao território do povo indígena Kiriri, que também é o nome dado ao projeto de lei que acabamos de aprovar em primeiro turno nessa casa. Pois território, para os povos e comunidades tradicionais, é fartura, é dignidade, é abundância, a escassez, a falta e a miséria de produtos, da falta e a miséria é produto do colonizador, do sistema econômico mundial, que cercou as terras comuns e coletivas, dos antigos campos gerais, que caracterizam o nosso Estado, para garantir e impor a propriedade e o lucro sobre os corpos dos povos tradicionais. Em 300 anos do Estado de Minas Gerais, uma das primeiras mulheres negras dessa casa, estamos hackeando o Estado para rever esse passivo para as comunidades. No abril indígena do ano passado, quando mais de 400 indígenas ocuparam essa casa, nós assumimos o compromisso coletivo de estarmos fazendo essa entrega. Estamos caminhando com esse projeto de lei, que agora é aprovado em primeiro turno, com a destinação de um território Kiriri, para regularização e demarcação. A vitória é imensa para os povos indígenas em nosso Estado, pois terão mais território reconhecido e regularizado e menos conflito participando do seu cotidiano, saindo da marginalidade e agora sim tendo acesso a direitos para a condição de dignidade de sujeitos de direitos que são, suprimindo a ameaça do despejo e garantindo a todos os serviços essenciais, como saúde, educação, e, principalmente, poder ter uma vida digna sem ameaças. Fazendo ainda com muita inteligência, preocupação com a situação do Estado de Minas Gerais, nós sabemos que ainda há papéis que o Estado e a União precisam cumprir para garantir a regularização. Por isso, explicito na justificativa desse projeto, o Estado de Minas Gerais doará a propriedade ao território, do território para o governo federal, mas não ficará no prejuízo, pois já foi pactuado com a Superintendência de Patrimônio da União a doação recíproca, recíproca, ou seja, o Estado receberá de volta um terreno de propriedade da União. Esse processo está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal e recebe parecer favorável do próprio Estado de Minas Gerais. Mas um exemplo de que é possível, com inteligência, com diálogo, podemos resolver os conflitos ambientais, territoriais e fundiários e das ocupações urbanas. Finalizo dizendo que o nosso mandato tem cumprido a missão desobstruir essa necropolítica implementada pelo governo federal e estadual com inteligência, com mediação, com diálogo. E seguiremos, mais uma vez, agradecido aos parlamentares que foram coautores desse projeto e principalmente àqueles que deram um voto favorável. seguiremos para garantir que a regularização dos territórios queriris, da regularização de todo o território, que é o compromisso desse nosso mandato. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus, cumprimentando Vossa Excelência pelo projeto importante já aprovado em primeiro turno nesta Casa. passamos agora para a declaração de voto a palavra à deputada Laura Serrano. Deputada Laura Serrano, que terá o prazo de cinco minutos para a declaração de voto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Primeiramente, eu queria desejar ao senhor uma pronta recuperação ao presidente dessa Casa. Sr. Presidente, hoje eu venho declarar meu voto em relação especificamente às duas proposições. Inicialmente, eu quero comentar sobre a PEC 43 de 2019, que é uma PEC de autoria do deputado João Leite e de outros deputados dessa Casa, que é uma PEC importante, porque ela permite que seja incluída a possibilidade de exploração do serviço ferroviário e aquaviário por meio de permissão e autorização, e não apenas por concessão. E por que isso é importante? Isso garante que a gente tenha uma maior possibilidade de atração de investimentos para os transportes, principalmente para o setor ferroviário, e é fundamental que a gente incentive cada vez mais essa participação, inclusive da própria iniciativa privada que venha a querer desenvolver essa questão da infraestrutura no Estado e que vai ser algo muito positivo para a população como um todo, não só em termos de desenvolvimento econômico, mas também em termos de desenvolvimento social. Então, essa PEC é importante porque ela traz essa possibilidade de maior atração de investimentos para o setor, que é fundamental para o escoamento de produtos, para o setor produtivo, para o deslocamento de passageiros. Como eu disse mais uma vez, ela gera um resultado positivo importante em termos de desenvolvimento para o nosso Estado. E, além disso, estabelece também a criação do plano estratégico de transportes, que também é um ponto relevante. Uma outra proposição que eu quero mencionar aqui hoje, inclusive corroborando as palavras do nosso líder de governo, o deputado Raul Belen, é sobre a PEC nº 64, de 2020. Essa PEC, ela estabelece que qualquer receita extraordinária, receita não prevista no orçamento do Estado, que seja acima do valor de 1% desse orçamento, que ela deva passar por autorização legislativa. Eu entendo e compreendo o objetivo dessa PEC e sempre vou defender aqui a necessidade da fiscalização das contas públicas. Acho que esse é um papel importante, fundamental, e, na minha visão, inclusive, é o papel mais relevante dos parlamentares, do legislativo, que é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E, por isso, inclusive, o nosso bloco, o bloco da base de governo, votou a favor, votamos, sim, nesse primeiro turno em relação à PEC, dada essa importância da fiscalização das contas públicas. Mas, por outro lado, senhor presidente, mais uma vez, reiterando, corroborando as palavras do nosso líder de governo, deputado Raul Belen, é importante que a gente tenha, inclusive, a manutenção desse diálogo que já vem sendo feito com a Casa, no sentido de aumentar essa faixa, esse percentual. Na medida em que a gente diz que aumentos acima de... Receita extraordinária que vem a ser acima de 1% do orçamento, a gente gera, de certa forma, um engessamento muito grande da gestão pública. E sabemos, isso é notório, isso é muito claro, que é importantíssimo e é fundamental para gerar resultados para a população que a gente possa ter uma certa flexibilidade, já que os cenários que acontecem no Estado são cenários que podem ser cenários diferentes daqueles que foram previstos inicialmente. A gente sabe, inclusive, que existe já a previsão de, mesmo no orçamento que foi aprovado, uma possibilidade de suplementação ou remanejamento desses recursos, justamente prevendo essa necessidade de alguma flexibilização para que a gestão pública possa se adequar aos cenários diferentes que venham a ser enfrentados, garantindo, assim, da melhor forma, da forma mais eficiente, mais razoável, com foco nas pessoas, no cidadão, que a gente possa gerar os resultados importantes para a população. Então, já concluindo, senhor presidente, eu queria só colocar essa ressalva em relação ao valor, ao percentual, que seria qualquer receita extraordinária acima de 1%, realmente considero esse valor extremamente restritivo, que acaba gerando engessamento dessa gestão pública, que deve ter um certo grau de flexibilização para que possa, inclusive, atingir os melhores resultados possíveis para a população de Minas Gerais, mesmo em contextos não previstos. Então, mais uma vez, agradeço, senhor presidente, agradeço aos colegas parlamentares pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária, de logo mais às 14 horas. Fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Você acompanhou a reunião extraordinária de plenário da manhã desta quarta-feira, onde 13 projetos foram aprovados aqui pelos parlamentares. Você acompanha a cobertura completa do que aconteceu aqui hoje ao longo da nossa programação, nas nossas redes sociais e também no portal almg.gov.br. Você pode ver...